Música E alô meus lobinhos, beleza? Aqui quem tá falando é a lobinha E galera, finalmente, depois de semanas, séculos, meses, milênios Eu estou trazendo aqui pra vocês o lobinho responde 4 Depois de muito tempo, claro Pff, tô comendo cabelo Pff Algumas pessoas tão reclamando que o vídeo tão ficando longo demais Então eu vou tentar responder o mais rápido possível, galera Vamos lá Galera, antes do vídeo começar, gostaria de mandar um beijão aí pro Felipe Ciepauski Ele era meu amigo de infância, a gente ficou uns 6 anos aí sem se falar E a gente botou se falar e ele tá me cobrando um salve aí Beleza, salve Felipe, véi O que acontece se Voldemort tivesse um nariz? Não sei Eu acredito que não ia mudar nada na história Porque ele foi ficando naquela forma de acordo, ele foi criando as horcrux Quem não entende de Harry Potter vai boiar nessa parte Mas ele obteve aquela narina de cobra Cobra, Nagini, Voldemort, Sonserina, tudo a ver Um defeito e uma qualidade Qualidade não ter defeitos, defeitos só ter qualidades Não me dão licença, eu vou cagar Um medo, abelha, larva, escuro, demônio, tudo Nome do crush Olha, tem vários Tem pizzaria Tem subway Sim, eu prefiro subway Foda-se Manda uma cantada de pedreiro Gata, se você fosse uma margarina, você seria delícia Desculpa Quantos anos? Eu tenho 16, vou fazer 17 em maio Legal Porque você me chama e quando eu respondo, você me deixa no vácuo Minha confirmação de leitura tá ligada Então, você só pode dizer que eu te dei um vácuo se eu li e não respondi No contrário, é porque eu não vi a mensagem mesmo No meu WhatsApp tem mais de 70 conversas sem eu responder E quando for assim, você me manda outra mensagem Nem que seja uma interrogação Um emoji, qualquer coisa pra essa conversa subir Porque a conversa vai descendo Um sonho Fazer Eu não sei, o que que eu fiz isso Tem demência? Mas assim, ser veterinária, cara Acho que deve ser muito louco ser veterinária Não, né? Cuidado dos meus amigos, cara É isso aí, mas tudo bem Prefere morrer queimada ou congelada? Assim, eu não queria morrer de nenhum jeito Mas já que tem que escolher um jeito, eu queria morrer congelada Porque primeiro que eu amo frio, né? Então ia ser uma coisa boa pra mim Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Mas... Eita, que porra Mas no geral, eu acho que é menos dolorido Melhor pessoa de 2016 São tantas pessoas que fizeram o meu 2016 melhor A principal mesmo foi minha mãe Minha mãe sempre tá aí, né? Minha mãe é maravilhosa Pra mim, minha mãe sempre vai ser a melhor pessoa do mundo, cara Eu gosto de você Fazer o quê? Eu sinto muito por você O que te fez criar o canal? Manda um salve Salve Brenda Wazowski Eu só consegui lembrar do Michael Wazowski Michael Wazowski Zoiudinho da mamãe Tá É... Meus amigos Entre aspas Porque a ideia inicial deles Foi quando tava bombando Na época dos vines Aí começou a falar Nossa, você é muito engraçada Eu não encheria essa parte ainda Aí falaram Faz vlog Vlog? Falei errado Olha que burra Faz vine Falaram pra mim fazer vine Só que aí eu não fiz Aí eu falei O que que eu vou fazer vine Por que que eu vou fazer isso Por que eu posso fazer isso Aí eu falei Vou criar um canal Vou criar um canal Porque aí não vai ser só vine Eu posso falar das coisas que eu gosto Dormir e comer Mas... Tamo aqui Um momento especial Que aconteceu em 2016 Mas... Uma coisa especial Em 2016 Eu não tenho ideia Do que eu tô falando Com esse sotaque de português de Portugal Assim, é desmaziado Que eu não sei Minha nação do que eu tô falando 2016 foi um ano montanha-russa do capeta Como assim? Ele... Enfim Foi uma loucura Mas... Um momento bom Acho que foi meu aniversário Que os meus pais fizeram os lanches aqui Só tem comida nessa mer... Não! Unicórnio ou rinocerão? Unicórnio Unicórnio é uma criatura mágica, né? Rinoceronte e rinoceronte Tá por aí, né? Você tem um ídolo? Qual? Olha, eu não sou de ter ídolos Nem banda favorita, mas... Harry Potter Pera Que? Ariana Grande Jogo que marcou a sua vida Sem dúvida Shadow of the Colossus Que é o jogo do último desenho Que eu postei O jogo que eu mais amei O jogo que eu mais amo É esse daí Melhor coisa que você já fez Foi ter voltado Pra minha escola Eu estudava numa escola Tinha saído da oitava série E eu fui automaticamente Pra minha escola Fiquei lá até mais ou menos Maio de 2015 Aquele época de greve Fiquei em São Paulo Falei Vamos dar de escola Aí quando eu disse Minha melhor amiga Jogou um livro Nas minhas costas E aí eu fui pra uma escola Que é uma merda Pior escola da minha vida Escola chata Só tem gente arrogante É uma porcaria Escola fechou Mas as pessoas de lá Eram lixo Sério Algumas pessoas Assim que salvavam Mas a maioria Era tudo arrogante Tudo gente chata Foi a minha Pior coisa que eu já fiz Já tava incluído Aí na lista Mas a melhor coisa que eu fiz Foi em fevereiro de 2016 Ter voltado pra escola Que eu tinha saído E eu já nem tinha que sair Porque ali cara Pô Nossa A mãe tá boa A minha mãe tá bem Amém Uma coisa inesquecível pra você Manda salve Salve Bruno José Foi a minha viagem de formatura Na oitava série Eu fui pra Balneário Cambório Não sei nem se é assim que fala Mas eu fui pra Santa Catarina Catrina Catrina E foi muito louco A gente foi no Beto Carreiro Foi um bagulho muito tenso Se você pudesse mudar De identidade em 2017 Quem gostaria de ser Manda salve Salve Renan Então Eu não mudaria pra ninguém Porque Não vejo um porquê De eu querer ser outra pessoa Mas eu mudaria sim Minha personalidade Açaí ou Nutella Nutesse Não precisa nem o que é isso Assim Eu prefiro açaí Porque Nutella Você enjoa açaí É impossível você enjoar Açaí Enzoar Arroz, feijão e batata O que falta? O que falta? Carne De que lado você estava em guerra civil? Homem de ferro O que você acha sobre o aborto? Bem polêmico mesmo Manda beijo Beijo mais Pô, tá logo um assunto Que eu não quero entrar aqui no meu canal Mas eu não tenho que achar nada Pra mim é uma coisa completamente horrível Eu não tenho controle sobre a vida de ninguém Então Eu falar o que eu acho ou não Não vai mudar nada Vai ter Mulher que vai continuar fazendo Vai continuar acontecendo Mas Não tenho poder sobre nada Não adianta Eu me posicionar aqui Sobre uma coisa que não vai ser Viável Já sofreu por amor? Manda um beijo pra Pra Tati Beijo Tati Você já sofreu por amor? Não O amor que sofre por mim Reflita Já saí? Não? Agora saí? O que te marcou em 2016? Eu tenho várias marcas de escoriações, mordidas e hematomas Dos meus amigos A gente brinca Uma brincadeira besta na sala Aí eu fico toda marcada Mas Acabou essa merda Isso aqui é a minha mochilinha linda, maravilhosa Pro ano que vem Pro ano que vem não Pro ano que vem não Pro ano que vem Pro ano que vem Manda pros seus amigos aí Me segue nas redes sociais Pra me dar pergunta Quase não posto vídeo Eu tô sabendo Me desculpa, perdão Sou filho de Deus também Todo mundo vai errar Todo mundo vai errar Né? Então é isso aí, galera Fique com Deus, cara E muito obrigado Pelos 700 pupilinhos Pupilos? Lobinhos? Biscatos? Biscatas? Tanto faz É nóis! Fique com Deus